Ateliê na TV, oferecimento Acrilex Círculo Tecbond Mega Artesanal African Artesanato Olá, bom dia, bom dia, bom dia Estamos começando o seu, o meu, o nosso Ateliê na TV, sempre agradecendo você pelo carinho Pela enorme audiência E o programa de hoje promete Primeiro porque temos ele, o Luciano Menezes Aqui no nosso programa Trazendo uma pintura pra lá De especial, um porta-treco Porta-talher, enfim Uma peça única com várias dicas de pintura Mas antes Nós vamos direto pra Feira da Escolar Que aconteceu na semana passada Aqui em São Paulo Pra trazer todos os lançamentos E todas as novidades Da nossa querida Acrilex Comemorando 60 anos de muito sucesso E quem ganha com isso? Somos todos nós que amamos artesanato Na linha escolar também tá muito bacana Vamos mostrar um pouquinho dos detalhes Do que rolou lá A Ana que trabalha na Acrilex Vai trazer todos os detalhes pra vocês E na volta ainda tem pintura Com Luciano Menezes Oi Jotan, tudo bem? Eu tô aqui no estande da Acrilex Na Escolar Office Esse é um ano especial A gente tá fazendo 60 anos E nada mais justo Do que a gente apresentar Mais de 60 lançamentos, tá? Vem comigo Eu vou mostrar pra vocês Tudo que a gente tá trazendo de novo Esse ano Então o primeiro lançamento Que eu trago pra vocês É o Areia Mágica Super Truts Essa Areia Mágica É um kit que vem A nossa areia E um caminhãozinho Pra criança brincar Então são três variações diferentes Que a criança pode se divertir aí aberta E ainda sobre a Areia Mágica Eu trago pra vocês Areia Mágica Dinos Fóssil Que é areia junto com Fósseis de dinossauro Então a gente tem três versões Que a criança pode escolher A que ela mais prefere E brincar também Igual os caminhões E falando em areia A Acrilex também tá lançando Vários baldinhos Pra criança poder se divertir Na praia Então são várias variações De baldinhos, castelinhos E moldes Pra ela poder moldar a areia E se quiser brincar também Pode adquirir uma areia mágica à parte E fazer essa brincadeira Dentro de casa Com as nossas areias E agora falando Das nossas quimelecas Que são os nossos islaves Esse é o meu preferido São os quimelocos Que é um kit de quimeleca Junto com uma bolinha Que torna a brincadeira Bem mais divertida O quimeloco Ele come a meleca E depois de comer Ele vai vomitar ela de volta E aí a criança pode soltar a imaginação E deixar a brincadeira bem mais legal Fazendo da forma que ela quiser Agora vamos falar sobre a nossa linha Pintar e brincar Que é uma linha que junta Um pouquinho do artesanato Junto com a brincadeira da criança O primeiro item é o color spray Que vem com pelúcias Bem fofinhas Branquinhas Junto acompanha três tintas Fashion Colors da Acrilex E a criança vai poder espirrar a tinta E personalizar o próprio bichinho E deixar do jeitinho que ela quiser E ainda sobre a nossa coleção Pintar e brincar A gente traz bichinhos Agora em MDF Então todos eles são articuláveis Tem a versão de dragão Unicórnio e gatinho E a criança vai receber Além do bichinho em MDF Tintas guache da Acrilex E um pincelzinho E ela vai poder personalizar o bichinho dela Da forma que ela quiser E depois brincar Então esses foram alguns dos nossos lançamentos Da Art Kit E além disso tem várias outras coisas muito incríveis Eu vou apresentar rapidinho pra vocês Um pouquinho dos nossos lançamentos De materiais escolares Então a gente tem vários lançamentos De papelaria fofa Com as nossas borrachas Borracha chocolate Borracha pata de gato Borracha de futebol Kit geométrico flexível Que a gente garante pra vocês Que não quebra, não amassa Não faz nenhuma marcação Para uma parte mais artística A gente tem a caneta técnica Fineliner Em 12 graduações E também em 6 E além disso Tem lápis em graduações Também até 12 graduações Giz de cera foguete Que a criança pode pintar E brincar ao mesmo tempo Então a caixinha vem com 2 giz de cera E 6 cores diferentes Tesouras Tesoura vassourinha A criança vai recortar Vai retirar a pazinha E vai poder juntar aqueles pedacinhos E poder jogar fora Então é um brinquedo Que vai ser usado na lista de materiais É educacional e é divertido Tesoura de letrinhas Para as mães poderem colocar o nome dos filhos Nas tesouras Tem as cores Nas cores azul E na cor rosa também Tesoura joaninha Que é super fofa A criança abre a asa da joaninha E consegue manusear O nosso giz de cera twist Que o pessoal gosta tanto É um giz de cera retrátil A gente já tinha em 12 cores E agora estamos trazendo Em 24 cores também E por último na linha escolar Nós já tínhamos lápis de cores Em 12 cores e em 24 E agora a gente está trazendo O de 48 E também o de 72 Os dois com uma embalagem Exclusiva no mercado Que é por sistemas de bandejas Que torna muito mais fácil Para ter uma noção De todas as cores que estão disponíveis E além de tudo Fica bem mais organizado E agora por último Deixei a parte que eu acredito Que seja a mais esperada por vocês Que é a nossa linha de artesanato A gente começa com a shake paint A nossa nova tinta Para couro Então essa tinta Ela é perfeita Para fazer tanto restaurações Nas peças Como customizações também São 30 cores missíveis entre si E você pode criar as suas peças Da forma que você quiser Pode ser tanto em jaqueta Tênis Bolsas Ou o que mais for de couro Aí da sua casa E além das tintas A gente traz também o verniz Para o couro Que pode ser utilizado Tanto com a tinta Como somente naquele couro Que você quer dar um acabamento Em verniz E agora o item mais esperado Dos últimos anos Que é a nossa Acryu Pen Na cor branca Então além de todas as cores Que a gente tem da Acryu Pen já Nós estamos trazendo O mais pedido Acryu Pen na cor branca Uma caneta para tecido Resistente a lavagem Pessoal Agora eu estou no espaço exclusivo Do nosso estande Que é o nosso museu Em comemoração dos 60 anos Então aqui eu vou mostrar para vocês Várias embalagens De produtos antigos da Acrylex Máquinas que eram usadas Nas fábricas antigamente E um pouquinho Um resuminho De como foram esses 60 anos de história Começando aqui com as máquinas A gente tem essa forma De giz de cera Começamos a utilizar em 1974 E era uma forma Bem diferente dos dias Que a gente tem atualmente Na época eram 14 funcionários Para operar E a produção de 2 mil cartuchos Por dia Nesse pedacinho aqui Temos o envase de caneta Acryu Pen Essa máquina era utilizada De 1978 a 2004 Mostra um pouquinho De todos os materiais Que eram utilizados Na fabricação da nossa Caneta para tecido E essa aqui é a nossa Extrusora de massas A gente também utilizava Em 1974 essa máquina Para fazer massinha de modelar Também bem diferente Do que a gente tem atualmente E essa aqui É a nossa primeira máquina De tinta guache A primeira máquina Que envasava as nossas tintas guache Lá na Acrylex No ano de 1968 A gente trouxe ela aqui E ela está funcionando As pessoas iam fazendo De uma a uma Ligava a máquina Colocava aqui no biquinho A máquina sente o vácuo E já começa a envasar E aí na hora de colocar a tampinha Era de forma manual Então realmente Bem diferente dos dias atuais Todas as máquinas Nessa época eram feitos 15 mil frascos por dia E hoje em dia A Acrylex faz mais de 1 milhão e 400 frascos De tinta guache por dia E para finalizar pessoal Essa é a parte mais legal A gente trouxe várias Embalagens de produtos antigos Então vocês vão poder conferir Como foram as primeiras Embalagens da linha escolar E também as embalagens De artesanato Lá desde 1964 Pessoal então esse foi Um pouquinho de como Que foi a nossa apresentação Na Scolar Office Brasil De 2024 O restante dos produtos Vocês podem conferir No nosso site Ou nas redes sociais Acessando o nosso catálogo Tá bom? Até mais Tá aí a Ana Trazendo um pouquinho Desses lançamentos Eu sei que você ficou Com muita vontade Logo logo Nas lojas de todo o Brasil Destaque pra tinta Pra couro Gostei Gostei das canetinhas Brancas Novidade também Da linha da criançada Então dos brinquedos Nem se fala Então você Amante do artesanato Logo logo Terá esses produtos Tanto pra gente utilizar Como também Pra criançada Porque a Acrilex Sempre traz isso Produtos pra você Poder explorar Toda a sua criatividade E as crianças Amam Parabéns aí A todos da família Acrilex Trazendo o que há de melhor Pra todos nós Que amamos artesanato Aproveitar Quero mostrar imagens Da 12ª edição Da Cutie Craft Curitiba Alô Curitiba Tá chegando a hora De 4 a 7 de setembro Lá no centro De eventos positivos Então anote aí De 4 a 7 de setembro Vai para Curitiba Lá no centro De eventos positivos Que fica no Bariguí Uma feira muito bacana Pra você que gosta De costura Pra você que gosta De quilte E artesanato variável Serão mais de 70 Expositores com peças prontas Vai ter curso de boneca Patchwork Quilt Scrap E muitas novidades Workshops gratuitos Sem falar Que nós Do Ateliê NTV Estão aí prestigiando E visitando Essa aqui A 12ª edição Alô vocês De Curitiba Alô pessoal aí Que mora em Santa Catarina O pessoal do Paraná Anote aí 4 a 7 de setembro E é claro Que eu vou Pessoalmente aí Em Curitiba Pra conferir Essa feira Que vem crescendo Ano a ano Trazendo não só Profissionais Aí do Paraná Aí de Curitiba Como também De várias cidades Do nosso Brasil Um beijo aí Pra todo mundo de Curitiba Sempre acompanhando O nosso programa Anote aí 4 a 7 de setembro E quero aproveitar E mandar um beijo Pra Rosângela Pra turma da Mil Tons Que sucesso a Mil Tons Na mega artesanal E eu quero aproveitar E falar pra vocês Um pouco dos lançamentos Entraram aí Na linha maternidade Fraudas estampadas Teve sagem impermeável Tons exclusivos E pra você Que gosta de mesa posta Cada tricoline Produtos em linho Também Muitos lançamentos Estampas digitais A partir de R$29,90 Como não poderia faltar É claro Que a Mil Tons Trazendo pra vocês Linha de matelaçados E onde que eu vou Encontrar isso Doutor? No site miltons.com.br O bacana é que você Que tá acompanhando O nosso programa Em qualquer parte do Brasil Vai poder adquirir Os produtos da Mil Tons Através do site miltons.com.br Um pouquinho da mega artesanal Aí pra sua casa O estande tava lindo E os preços Então o Milton Caprichou Um beijo aí pro Milton Pra todo mundo Da família Mil Tons Acesse o site E receba em casa Tecidos digitais A partir de R$29,90 O metro Tá aqui ó Confirmado aqui No meu texto Meu querido amigo Parabéns aí pelos 60 anos Também De Aquilex Você que faz parte Dessa história também Né Luciano É verdade 60 anos Bom dia Doutor 60 anos Esse ano é um ano Bem especial mesmo Tivemos aí Mais de 60 produtos Lançados No mercado Tanto do artesanato Quanto infantil O mercado Do artístico Pra desenho Tem bastante coisa Bacana aí Pra vocês aproveitarem E logo logo A gente traz mais novidades Aí Nós estamos preparando Um material Com a tinta pra couro Vocês vão amar Bastante Coisa legal mesmo Muito bom A mulherada vai amar Tenho certeza Beleza Me fala um pouco Dessa peça aqui É uma ideia legal Pra gente pôr porta-talher Porta-trecos Em geral né Isso Doutor Quando eu escolhi Essa peça Foi com essa intenção De que pudesse ser utilizada Pro fim que você desejar Até pra você colocar Lá na sua mesinha De escritório Colocar suas réguas Colocar canetinha Pessoal Dá pra usar Pra várias formas É uma peça Simples Mas bacana Fica legal E que eu acabei usando Aí pedaços de madeira De MDF Que eu tinha em casa Recortes Que às vezes Vai ficando lá de lado E aí eu falei assim Vamos reaproveitar isso Porque É prático E é uma coisa Que todo mundo tem em casa Ou que acha com facilidade Ótimo Bora lá Que ele vai simular Nas plaquinhas Gente ó É porque É muito simples Primeiro que Eu sempre tenho o trabalho De preparar a minha peça Com base seladora Muitas pessoas perguntam Por que que a gente faz isso Isso protege o MDF Ainda mais se tratando De questões climáticas Aí aqui em São Paulo A gente tá numa loucura Né Um dia mega calor Outro dia mega frio E aí Isso muitas vezes Interfere no MDF Tá Então é legal Sempre preparar Com uma base De uma base seladora Dá uma leve Lixadinha E aí eu venho Com a aplicação Das cores Tá O que que eu fiz ali Na parte de dentro Pessoal Eu apliquei a cor Turquesa Da acrílica fosca Tá Meu processo Geralmente é Eu aplico duas demãos Lixo E finalizo Com uma última demão E aí a peça Já está pronta Depois o que que eu fiz Para essa tonalidade Aqui ó Eu utilizei Uma mistura De Dois para um Dois Uma quantidade De turquesa Duas vezes De turquesa Para uma quantidade De cinza E aí vai ficar Exatamente Essa cor aqui ó Tá Perfeito Porque aí o pessoal Pode São miscíveis E o pessoal Pode aproveitar Ah Luciano Mas eu quero utilizar Outra cor Não tem problema Fiquem à vontade E aí apliquei ó Então aqui ó Turquesa Tá E a mistura Do turquesa Com cinza Ficou nessa tonalidade E aí o que que nós vamos fazer Nós vamos dar uma envelhecida Nessa peça Onde eu vou utilizar O paninho Umedecido Então eu venho aqui ó Vou umedecer bem O paninho E vou utilizar Junto com ele O nosso Betume Colors Tá Que aqui eu estou Utilizando o Mahogany E aí pessoal Dedinho Vocês podem dobrar Aqui o paninho ó Essa dobradura Geralmente o pessoal Pergunta Essa dobradura Tem a ver com O tamanho da sua mão Que você Onde você consiga Envolver ó Os seus dedos Olha Tá Se estiver pequeno Abre mais E aí ó Você envolve Os dedos ó Que eu preciso Utilizar essa parte Aqui ó E aí eu vou colocar O betume Nós vamos utilizar O paninho Ah Luciano Eu tenho dificuldade Com o paninho Pode fazer com uma esponjinha Também Tá certo Tá E ó Movimento circular Ó O importante aqui ó É você manter A sua mão deitada Na peça Tá Foi isso que eu fiz ali Em todo Em toda a peça Nessa parte da misturinha Se sair Não se preocupe Volta Coloca novamente Tranquilo E aí eu consigo Envelhecer A minha peça E aí pessoal Ó Eu envelheci Tá Essa foi a parte Que eu fiz lá Com o betume Com o betume Tá Envelheci E aí eu vou Pra parte da pintura Aqui pessoal Eu tô utilizando Carimbo Por que que eu utilizei Carimbo Ai professora Eu não tenho carimbo Luciano O que que eu vou fazer Gente Transfere o risco Que dá super certo Pega o risco Lá na internet Coloca o carbono Risca E vai fazer Do mesmo jeito Eu utilizei o carimbo Porque Doutor Eu tenho Dito muito Com as minhas alunas Que a gente precisa Também aproveitar Esse material Que a gente vem Investindo há anos Né Por exemplo Eu tenho carimbos Que eu já nem lembro Quando foi a última vez Que eu comprei Mas um monte Então vamos reutilizar Porque é importante Também Tá Então aqui Quem tiver carimbeira Pode usar carimbeira Eu não trouxe a carimbeira Pra mostrar Que mesmo a pessoa em casa Que não tenha uma carimbeira Ó Pega um isoporzinho Lá Que seja liso Tá Pra reciclar também Faça uma camadinha De tinta E aí ó Eu venho aqui Pressiono Tá Pra pegar A tinta E aí Vou lá pra minha peça Ó Ali eu usei Uma plaquinha Um quadradinho Posiciona E aperta Tá Pressiona É uma coisa muito simples Fácil de fazer O legal dos carimbos É que você Pode fazer composição Tá Então tem mais de um carimbo Lá Ó Faça uma composição Ó Aqui falha Porque eu apertei pouco Tá Mas apertem Com vontade Com força Que dá certo Sempre quando eu uso carimbo Logo em seguida Eu venho aqui No paninho úmido Ó E tiro o excesso Pra não borrar Pra não borrar E doutanhar Assim eu vou manter Meu carimbo Sempre limpo E sem aquelas Crostas de tinta Tá Então sempre eu faço isso Fiz isso pessoal Aí eu vou pra parte Da pintura Que é o que eu fiz Aqui embaixo Olha Nós vamos utilizar Primeira cor A nossa cor salmão Da acrílica fosca Vou utilizar um pincel Chanfrado Sempre pego a tinta Na ponta do pincel Trabalha Essa pincelada aqui Ó Não vai e vem E aí eu venho aqui Ó E vou colorindo Ó Tá muito forte Ó De dentro pra fora De dentro pra fora Pra que essa parte Da ponta Fique mais clara Ó Se borrar Ó Vem com a pontinha Do pincel Ó Vai tirando Ó Foi isso que eu fiz Na primeira etapa Ó Então É importante Que a ponta Fique Clarinha assim E aí nós vamos Pra etapa seguinte Ó Então fiz a parte Do 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 salmão E vou bater Um extenso Aqui ó Aqui gente Pra fazer essa cor Eu fiz uma misturinha Com um pouquinho De azul E amarelo Que foi o turquesa E um pouquinho Do amarelo Ó Vou fazer um tom De verde Ó Que as vezes Doutor As pessoas Ficam assim Preocupadas Ai eu não tenho Eu não tenho Essa cor O que que eu vou fazer Cria a sua própria cor Gente Cria a sua própria cor Não Não se preocupem Faça a misturinha Que dá super certo Ó Vem aqui E coloca As folhinhas Com extensio Ó Tá bom E vocês vão fazer Olha que fácil E dá um charme Dá um charme Você vai complementando Então aqui estou usando Coisas que o pessoal Tem em casa Em seguida Eu vou fazer A segunda sombra Com um pouquinho Do coral Ó Sempre trabalha A pincelada Aqui ó Sempre pega Na ponta E trabalha Essa pincelada E aí eu venho Ó Tiro muita tinta Ó Olha como é fácil Gente ó Deito Pincel Fiz essa etapa A próxima etapa Que é essa parte Mais escura Eu vou utilizar O goiaba Queimada Que aí é um tom Sobre tom Tom sobre tom Você vai trabalhando Com tons mais escuros Isso Olha como é fácil Mesmo pra quem Nunca pintou Vai conseguir fazer Ó Tá bom Esse é o processo E aí Vim aqui com um pouquinho Do amarelo E pintei esse miolinho Também Onde estão as bolinhas Legal que o carimbo Acabou sendo a sua referência Da onde eu tenho que pincelar Então quem tiver a opção De ter um carimbo Também Acaba facilitando Também né Acaba facilitando Como referência Onde que eu pinto Onde que eu continuo A minha pintura E as vezes as pessoas Ficam assim pensando Ah mas eu Eu vou fazer Um investimento No carimbo Só que eu não sei Depois eu vou ficar Vai ser sempre A mesma coisa Não Não vai pessoal Porque o carimbo Também te dá A possibilidade De você Fazer composição Criar Criar E aí junta os Estenses E tudo mais Dá super certo Aqui eu fiz Uma plaquinha Com a cor salmão Vou bater Um estêncil De bolinha Da Acrilex Que é a referência 12-20 Pra fazer um charmezinho E ó Doutor Essas plaquinhas Eu tinha tudo Em casa assim Aleatória Sabe É por isso Que eu fiz Essa composição Eram plaquinhas Aleatórias Que as vezes Sobra de alguma coisa As vezes Eu corto Pra poder fazer Uma outra coisa Sobra pedaços Então pessoal A ideia aqui É pra vocês Utilizarem Coisas que vocês Tenham em casa Mesmo Fiz isso A mesma coisa Vocês vão envelhecer Aqui com o paninho Tá Vão pegar o paninho Do mesmo jeito Que a gente fez Inicialmente Com o betume Vão pegar o betume E vão envelhecer Também aqui Só nas laterais Só nas laterais Certo Faz essa mesma Eu não fiz em tudo Eu fiz só na parte De baixo Esse processo Pra ficar legal Sempre é legal Vocês fazerem Mais de uma vez Tá Eu faço Seco Repito Até ficar no tom Que eu desejo E aí O que eu acabei fazendo Doutor Eu colei Aqui ó Umas plaquinhas Pra compor Aqui eu passei A cor Aqui eu passei O mineral E eu também posso Colorir aqui ó Vou deixar aqui do lado Pessoal Isso pessoal Eu posso vir aqui Com o pincelzinho E colorir também Doutor Como aqui eu fiz Uma composição E colei peças Eu acabei finalizando Com o Acryofix Tá Mas se a pessoa Não tiver em casa Pode utilizar o acrílico fosco Tá Que tranquilo também Aí o que você vai fazer Invernizar primeiro As peças individualmente Seca E aí faz a colagem Colei uma plaquinha Colei uma plaquinha em cima Da outra Colei a palavrinha As florzinhas E colei uma pérola Aqui também Olha Não sei você Mas o Luciano Menezes Deu um show Quero todo mundo Ir lá na Arroba Atelinha TV Conta se vocês estão agora Acompanhando o programa De São Paulo Do Rio de Janeiro De Minas Gerais Do Nordeste Do litoral Do interior Onde vocês estão assistindo Agora o nosso programa Deixa o seu beijo Para o Luciano Menezes A sua participação É sempre muito bacana E quero sim Luciano Agradecer Mostrar mais uma vez O site da Acryofix O canal do Youtube Onde tem muitas aulas O de Instagram Para que as pessoas Possam Conhecer um pouco mais Dos produtos E também De como utilizar Os produtos Que vocês Três profissionais Professores Sempre trazendo Sugestões e dicas Passo a passo Da onde aproveitar Melhor o betume Da onde aproveitar Agora a tinta couro Que é lançamento Entre outros produtos É isso mesmo Eu gostaria que vocês Realmente aproveitassem Das redes sociais Para manter essa comunicação Com a gente Doutão Você imagina Uma pessoa que está lá Em Manaus Tem uma dúvida E quer que propriamente A gente que é da Acrylex Que trabalha dentro do ateliê Venha sanar essa dúvida Escreve pra gente lá Deixa o seu recadinho Manda o seu e-mail Que com certeza A gente vai responder Com muito amor e carinho E tirar a sua dúvida Mesmo você tão distante Mas isso vai fazer A gente estar bem próximo Nessa hora Esse é o Luciano Menezes Vamos colocar o Instagram do Luciano Que trouxe aqui Muitas sugestões E pra quem não lembra O Luciano já veio Várias vezes Com pintura e tecido Mas eu tô achando que agora Você tá indo mais pra madeira Voltou pra aquelas Suas pinturas realistas Conta um pouquinho Das suas peças É a madeira A madeira tem A Acrylex tem me usado Muito diante da madeira Mas eu não vou mentir Pra você Pessoal A minha paixão Ainda é o tecido Eu amo demais Pintar tecido O bom é ter o Luciano Menezes Trabalhando com tecido Ou madeira Trazendo peças lindas Pra encantar ainda mais A nossa terça-feira Rapidamente Queria mostrar os produtos Da Santa Fé O lançamento Ponto a ponto Foi um sucesso Mandar um beijo Pra Dani Martinez A coleção Dinos Que tá muito legal Com seis dinossauros Tem a coleção Emoções Com nove emoções Diferentes de sentimentos E são kits Que você consegue montar Com muita facilidade Mas do tanto De que eu encontro eles Vocês vão encontrar Agora mesmo No site FeltroSantaFé.net E o interessante É que no próprio site Da FeltroSantaFé.net Tem feltro liso Tem feltro estampado Entre outros produtos Que vão fazer Toda a diferença Pra você Que trabalha Com artesanato Então acesse o site Pra você ficar por dentro Dos produtos Dos lançamentos E de todas as novidades Que a gente tem mostrado Bastante aqui No nosso programa FeltroSantaFé.net Mandar um beijo Pra todo mundo Lá da Feltro Santa Fé Sempre acompanhando O nosso programa Vamos falar da décima Terceira edição Nosso maior festival do ano Onde teremos Vinte e dois professores Com aulas Ao mesmo tempo No Hotel Majestic E você irá escolher Quais serão Os oito cursos Que vocês farão Com todo o material Incluso Lembrando Que nós sairemos E gosta de artesanato Que foram escolhidos A dedo Pela nossa equipe Pra que você tenha Uma experiência única De poder conhecer Novas pessoas De poder se divertir E claro Fazer muito Mas muito Artesanato E o melhor Com toda a segurança Nós do Ateliê Nós do Ateliê Já realizamos viagens Fala Um dia Um dia Ainda vou viajar Com o Doutor O dia é hoje Entre em contato E garanta uma vaga Pra passar cinco dias Inesquecíveis Agradecer o Luciano Menezes A todos vocês Pelo carinho Pela enorme audiência E você já sabe O dia só começa Depois do Ateliê Uma ótima terça-feira Pra vocês Beijos E até o próximo programa Beijo, beijo, beijo Tchau, pessoal Ateliê na TV Oferecimento Acrilex Círculo TecBond Mega Artesanal African Artesanato